Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale mas antes, se você está procurando um controle de PS4 ou Xbox tenho certeza que você vai curtir os controles personalizados da Stealth o site deles está aqui na descrição do vídeo e se vocês forem fazer qualquer compra no site utilize o cupom vagabos que vocês estarão ganhando desconto aí na compra do seu produto, beleza? e bom rapaziada, para começar eu vou falar do pacote de desafios do Guarda do Amor Caído que é o anjo mais demoníaco, vamos dizer assim ele foi lançado custando 20 dólares lembrando que você ganha a skin do anjo sombrio que é uma skin muito bonita e também a asa dele, essa asa sombria bem top também e além disso você ganha um livro de desafios que você pode estar ganhando até 2 mil V-Bucks e o pacote custa 20 dólares na minha opinião, vale muito a pena porque olhem só, mil V-Bucks custa 10 dólares 2 mil V-Bucks é mais ou menos 20 dólares, certo? então galera, olhem só vocês além de ganhar a skin junto com a asa que é bem da hora vocês estarão ganhando mais 2 mil V-Bucks então se você gostou muito da skin do anjo sombrio e também da asa dele eu recomendo sim que vocês comprem esse pacote na loja por 20 dólares, ok? e galera, outra parada que lançou recentemente no jogo, pra falar a verdade, hoje de meio dia foram mais 3 desafios da prorrogação olhem só, um desafio é para você visitar diferentes pontos denominados 10 pontos denominados diferentes que são áreas do mapa que possuem nome, tá ligado? torres tortas, via do varejo, parque agradável, esse tipo de local aí outro desafio é para você vasculhar uma entrega de suprimento em diferentes partidas então em duas partidas diferentes, você tem que abrir no mínimo um drop aéreo em cada um deles bem simples também e outro desafio é para você reviver um jogador em diferentes partidas em 3 partidas diferentes são desafios bem simples e você também libera outra tela de carregamento que é essa tela aí, mano que eu mostrei no vídeo de ontem que mostra o Rei do Fogo, né? já com seu poder e tudo mais e por conta disso, hoje liberou o estágio 4 da skin do Rei do Fogo, né? da skin do Prisioneiro, melhor dizendo então se você tem a skin do Prisioneiro você pode estar liberando o estágio 4 dela ainda hoje o que você tem que fazer? vocês vão com a sua skin do Prisioneiro até uma montanha bem perto do Bosque Lamorioso essa montanha lá no topo tem essas pedrinhas com esses foguinhos ao redor basta você chegar nesse local e você vai estar pegando o seu estágio 4, tá? no vídeo eu não estou indo com a skin do Prisioneiro porque eu não tenho ela, tá? mas enfim, basta você estar utilizando ela e chegar nesse local que vocês estarão liberando o estágio 4 sem dificuldades que é o último estágio da skin do Rei do Fogo e galera, eu falei no vídeo de ontem que esse local poderia ser ali no Bosque Lamorioso e realmente é bem perto do Bosque então, mano, uma teoria muito, muito boa mesmo é que alguma coisa irá mudar no Bosque ainda nessa temporada 7 mas enfim, outra parada bem interessante que lançou no jogo hoje foi o novo modo de jogo de esquadrão que se chama Luta de Espadas e olhem só o que diz na descrição desse modo por tempo limitado baús de tesouro contém armas de qualidade épica ou melhor e às vezes até a lâmina do infinito batalhe com seus oponentes para decidir quem é digno de empunhar a lâmina e quem não é então galera, a lâmina do infinito voltou no jogo por tempo limitado eles colocaram ela somente nesse modo por tempo limitado e eu acho que é a coisa certa a se fazer, tá ligado? quando a lâmina foi lançada deu toda aquela polêmica, né? que todo mundo deve saber, quase e tipo assim deu toda aquela polêmica porque ela se encontrava nos modos padrões e era uma ideia, tipo, muito inovadora da Epic Games, tá ligado? um item mítico no jogo com novas mecânicas e tudo mais mas a galera não gostou nem um pouco por isso eles tiveram que remover a espada do jogo só que é óbvio que ela irá voltar porque era uma ideia muito boa para se jogar no lixo assim do nada então que bom que eles colocaram de volta ao game só que no modo por tempo limitado isso não vai atrapalhar os campeonatos e partidas mais sérias, né? porque realmente era um item muito diferente dos outros e que acabava mudando totalmente o cenário de uma partida mas se você gostava da lâmina do infinito você pode estar jogando com ela por tempo limitado nesse modo luta de espadas, ok? e lembrando que estamos no final de semana com o dobro de experiência então se você está muito afim de pegar o nível 100 nessa temporada aproveite esse final de semana que você estará ganhando a experiência em dobro aí na sua conta e ontem, manos, lá no Twitter do Fortnite eles publicaram essa imagem aqui e vocês conseguem ver um negócio diferente? tem uma skin que ainda não foi lançada nessa imagem ali na frente de costas dá para ver a skin do Rhinoceronte que já foi vazada um bom tempo atrás e como ela apareceu nessa imagem que foi divulgada recentemente é bem provável que em breve veremos essa skin na loja de itens do jogo com certeza eles não iriam colocar essa imagem por nada, tá ligado? acho que eles querem avisar o pessoal que essa nova skin está para chegar no jogo e rapaziada, ontem finalmente retornaram a loja as skins de jogadores de futebol as skins da Copa do Mundo, né? tipo assim, em toda publicação da Epic Games seja no Facebook, no Twitter, no Instagram todo dia muita gente estava pedindo o retorno das skins de jogadores de futebol e ontem finalmente eles retornaram a loja, tá? então você já pode estar comprando um jogador lembrando que cada um custa 1.200 V-Bucks só que ontem foi sexta-feira e todo final de semana eles lançam uma nova skin na loja do jogo então é muito provável que hoje de noite uma nova skin seja lançada e essas três skins foram vazadas nessa última atualização do Pet 7.4 e elas podem aparecer hoje na loja pelo menos algumas delas, né? tem a skin do Sorvetão que é o Lil Weep uma skin bem daorinha e também tem um casal de robozinhos a Rebel e o Revolt, certo? e também tem a skin do Rhinoceronte, né? que eu acabei de falar que foi vazada há um bom tempo já ela pode aparecer ainda hoje no Fortnite mas é claro que muitas skins não são vazadas então pode ser que outra skin nova apareça na loja hoje, ok? mas de qualquer forma fique ligado na loja de itens do Fortnite para ver novos itens hoje à noite e hoje é o último dia para você estar presenteando um amigo seu com asa delta coração alado de graça, tá? ela ficará até hoje à noite na loja então se você não presenteou um amigo seu com essa asa delta faça isso até hoje à noite ou se você não recebeu também peça lá nos grupos de Facebook algum grupo do Fortnite tenho certeza que algum coração bom irá enviar esse presente de graça aí na sua conta, tá? não custa tentar então fiquem ligados porque até hoje à noite você poderá enviar, né? ou receber esse presente de graça aí da loja e por fim eu separei uma notícia bem interessante um professor foi demitido após jogar Fortnite com seus alunos olhem só o que diz nesse site The Enemy Brett Bells que é um professor de educação física do Brooklyn nos Estados Unidos foi demitido por jogar Fortnite junto com seus alunos um porta-voz do departamento de educação física do país afirmou ao New York Post que funcionários da escola não devem interagir com seus alunos online exceto por razões relacionadas à escola o professor, por outro lado afirma que estava apenas tentando se conectar com os alunos como professor você tenta alcançá-los da melhor maneira possível essas crianças falam sobre videogames eu disse se você conseguir terminar o seu trabalho talvez o jogue contra você o professor ainda afirma que disse aos seus alunos para pedirem permissão dos pais antes de jogarem com ele o professor também cumpriu sua parte do acordo jogando Fortnite durante 20 minutos com jogadores de 11 e 12 anos em março de 2018 faz quase um ano isso de acordo com o relatório da cidade sobre o incidente as coisas desandaram quando a criança de 11 anos mencionou a partida para seu pai que relatou o caso do diretor da escola de Kensington acho que é assim que se fala no dia seguinte resultando em toda essa confusão apesar da demissão o professor acredita que não fez nada de errado e irá recorrer no tribunal ele disse eu amo que faço e sou um bom professor então manos o que vocês acharam disso? é um negócio bem polêmico tá ligado? porque o professor jogou o jogo fora do horário de aula fora da escola se ele tivesse jogado o Fortnite durante a sua aula de educação física aí sim a atitude dele estaria completamente errada mas como foi fora do horário de aula fora da escola muita gente apoiou a ideia do professor mas muita gente não gostou também ele falou que ele estava tentando se conectar melhor com os seus alunos por isso ele teve a ideia de jogar no Fortnite junto com eles mas é claro que tem outras maneiras de se conectar com os alunos você não precisa estar jogando o jogo né? pra se entender melhor com eles mas galera eu acho que foi meio exagerado essa situação tá ligado? acho que a escola e também os pais dos alunos exageraram um pouco tipo demitir o cara por conta disso tá ligado? eu acho que a idade das crianças influenciaram demais nessa decisão tipo assim são crianças de 11 e 12 anos se fossem adolescentes de 15 16 17 acho que será menos digamos que chamativo pra escola e também para os pais desses alunos talvez a escola e os pais pensaram que ele tinha outra intenção ao invés de só se conectar com seus alunos jogando aí o Fortnite claro que aí sim eu concordaria com essa decisão já que é um negócio bem sério acho que até da cadeia tá ligado? lá nos Estados Unidos mas se o professor foi honesto mesmo nessa entrevista ele realmente só queria se conectar né? se entender melhor com os alunos através do jogo aí eu acho que ele mereceu uma segunda chance na escola enfim eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa notícia aqui né? o que vocês acharam sobre esse caso mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje se você gostou que a lâmina do infinito retornou ao jogo apenas com um modo por tempo limitado eu gostei disso tá ligado? mas eu quero saber a opinião de vocês também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos também para eles ficarem sabendo dessas novidades de como liberar o estágio 4 da skin do prisioneiro e também um amigo seu que está muito afim de pegar o nível 100 nessa temporada para ele ficar sabendo que nesse final de semana terá XP em dobro aí no jogo então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui valeu tchau tchau